Boa noite rapaziada, vem cá pra ele, vem Só pra sentir a energia que contagia Aí eu vou destroçar você e vou utilizar uma magia Eu olho pra você, menor você é estranho E na realidade, contra o seu olhar eu não me atoio Eu sou sujeito homem, tu vai agir igual moleque Agora a personalidade que vai definir o rap Aí, presta atenção no que eu que faço Eu vou mostrar pra você como no freestyle tu é capaço É uma alma que eu te dou, você tem que aprender o que é fã Antes de tentar aprender o que é Aikido Eu vou avisando, tenta lutar, se você não sabe Fazer uma coisa rima que é quem te ganhou a sabe Que é uma pimenta, e não não se lamenta Aí, irmão, eu quero ver se você argumenta Suas palavras estão no bicofone Eu quero ver se suas palavras, irmão, são de um sujeito homem Eu acho que não sou, você não tem talento Eu risco, eu acho vencer aqui nesse momento Toda tranquilidade eu sei que eu tenho Porque eu já garanti e treinei meu desempenho Oh, bing, hell, rest in peace Aí, 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 aí Falou que tu dá aula, mano, eu não tô na ditadura Você sai da aula, tu dá aula, isso é ura Pensei o pra caralho, meu mano, sem caô Quando Deus te deserreu, a caneta estourou Porque tu tá aqui no olho, essa caricatura Eu venho comigo, mano, tu dá aula, isso é ura Aí, menor, tô te analisando Pegulha muito séria, eu chego aqui esculachando Sabe por que, menor, deixa eu te falar Pegulho pra caralho, tá seguindo a gambar Sabe por que, meu mano, se ligado improvisado Que orelha parece até um retrovisor de carro Aí, meu mano, olha só, tá muito feio Pegulha muito séria, eu chego aqui sem enção Sabe por que, meu mano, tu se acha pra caralho Pegulha muito séria, eu chego aqui e faço trabalho Sabe por que, meu mano, te faço de catar o tempo Eu me embolei, mas tá suave, tá ligado, pique Eu venho comigo, meu parceiro Calma 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 Aí, aí, aí Aí, aí Tá ligado, meu parceiro, a tua casa cai Eu vou rimar de olho fechado pra um Israel e até pai Seu pai me enxerga, tá ligado Então vem comigo, mano, eu faço meu trabalho Sabe por que, meu mano, eu tô trocou Não queria gastar, mas tô sobrancelha, tá dando as mãos Essa porra tá junta, eu tô te gastando Pegulho é muito séria, eu chego aqui aniquilando Sabe por que, meu mano, você é muito feio Então vem comigo, mano, eu chego aqui e faço receio Sabe por que, meu mano, se ligado improvisado Eu vi você mais chato que eu vi cantando de deputado Aí, meu mano, olha só, é sem caô Pegulho é muito sério, rupe ropa, é seu amor Sabe por que, meu mano, eu deixo te falar Pegulho é muito sério, tá falando, eu amicá Sabe por que, meu mano, você é muito feio Tua cara parece até um cu de passarinho Pelo amor de Deus, né, meu mano Eu vi chocou a porra Vai lá, vem Uou, 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 uou Irmão Aí, a subvencela aqui tá junta Mas só tipo esse style eu vou ao topo Aqui tá junto, tá lento, tá separado do teu corpo Hoje, você aqui é fraco Eu mostro como agora o meu cristal, ele consegue se tornar fato Se não prestar atenção na proposta do deputado Por isso que pela televisão tu é alienado Aí, meu mano, você não tá pegando A visão agora, a mulher que não tá se estruturando Aqui uma crítica Na eleição pra prefeito Vamos analisar legal e eleger o respeito É rima que a gente traz Isso é um efeito Eu tô na paz E toda paz aqui tem jeito Mas isso é uma guerra E tua é uma né Você é do agobar e você é freder jacaré Quem põe na camisa Você não improvisa Aí, minha gente é um ski agora na sua desliza Você é fraco Não se organiza Não visa Aí, parceiro, agora você vê que não prioriza É visa E aqui é o Mastercard e o Tom Ford Eu sou o Power Ranger e eu sou o Megazord Valeu, valeu Valeu Choice a minha direita Certo Essa aí É, é Tá Choice a minha direita e MK a minha esquerda Certo Mão pro alto, muito barulho para a MK Mão pro alto, muito barulho para a MK Mão pro alto, muito barulho para a MK MK Choice para a MK